E aí E aí E aí E aí Vamos Vamos Início da rodada Bomba de querida O Mano Calma Calma time Eu tô na frente Eu tô na frente É só ligar o monitor É não é porque eu e o Mark Tavam no Facebook Imagina né Eu vou desconectar o Facebook do Lobby E aí porra Calma Cossu tá conectando Cossu Aí ó 3 PC Vamo lá vamo lá Aí ó tá vindo aqui atrás Eu vi Levou um HS aí ó Tá miadão Atrás da porta Cossu E aí Eu quase mori mano Na base na base na base É que eu passei É que eu passei E aí outro cara E aí E aí E aí Tem um cara de natura na base Porra matou todo mundo Ó Ihhh Modução insana eu mate Fodeu galera Fodeu Fodeu não galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá De base deles Mata a vermelha que nem é eu assim O meu porra matou Fusando Ficou 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 Da solda Início da rodada Bomba de querido Uma plantada Opa Onde é que ta? Alô Ta aqui na base dele já Só que espera em Não vou tentar achar sozinho não Ele ta tem que ver mano Cê é louco Da life da life É da life Me ajuda cara Hoje me deixouzinho Não matou Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Aqui também eu dei umas 6 baranetadas Eu morreu vei Inicio da rodada Bomba adquirida Quem pegou a bomba vei Mata engenheiro Eu quero, eu quero o ponto Eu quero o ponto Vem com o sucesso Vem com o sucesso Vem com o sucesso Vem com o sucesso Sobe, 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 sobe Olha as costas vei Olha as costas vei Olha as costas vei Olha as costas Tem que ir nas costas Acho que vou dar pra restar lá atrás Vem com o seu Vai passar Aí eu tenho um Vem aqui fora 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 Não vou pegar Eu tenho a hora Caralho, mano, tudo aí, ó. Já tá com o combo kill, mano. Ah, tá, desceu lá, desceu lá. Outro, outro, outro. O médico, o médico. Que que falou? Que não, eu não odeio. Falou que foi eu. Essa merda aí, tá louco? Foi eu que falei, foi eu que falei, insano. Falei, se ficar com essa merda de Creol, a gente vai minar vocês de Creol. Vamos ver, vamos ver. Deve tá aí debaixo, quietinho. Peraí, 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 vai mais uma frente ali, bem no cantinho, tá? Dá pra ver se ele tá lá embaixo. A merda de Creol? Tá não, né? Ele tá lá embaixo aí. Ah, então dá pra dar cara, pô. Eu acho que ele tá aí embaixo aí, ou não. Ele tá aí embaixo, ele tava aí embaixo, ele tava aí embaixo de Creol. Ele tá aí embaixo. Ele tá aí cima do bomba. Planta lá na 1 então, então corre em planta lá na 1. Onde é que os caras estão? Corre em planta na 1. Cuidado com os flemones. Tem que pegar a bomba primeiro, né? Ele tá cuidando lá, cara. Porque a bomba tá lá, né? Dá volta pela base lá, pô, pela feira. Dá tempo não, pô, dá tempo não. Dá, pô. Eu não sou. Ah, que chique. Porra. Que merda. O que que ele tava fazendo? Eu nem esperava. Deixa ele plantar. Início da rodada. Bomba adquirida. Não ia saber, né? Eu não ia esperar. Era mais fácil de esperar. Até porque é um sniper. É. Eu sempre não encontro. Tem. General tá sniper. Desce por aí. Eu fio aqui junto contigo. Ei, se você. Oi, caras. Que que é isso? O cara tá. Bomba adquirida. Vai tomando burro, cara. Bando de vagabundo, cara. Que bosta. Oh, direita e direita aí, general. Que bosta. Que bosta. É que só uma murder. Got um, ah. Quem morreu? Master. Ah, que me morreu. Ah, tudo bem meu. Aqui. Tá ficando a doida em. Ah, é de vocês então, 2x2 né. Então não mudou, não mudou. Ah, então pega aí, Sanofoto. Cadê V1? Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Tanca tudo. Prepare a bomba. Passamento da bomba. Início da rodada. Bomba de ferida. Cadê essa calada parando aí? Que poder, velho. Só dá pé aqui mais. Vai pra onde, mano? Você deu o pézinho enterrado, velho. Já subiu, cara. Eu vi você caindo, cara. Cara, vem fora de trás. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem aqui, tem... não, não. Vem lá, vem lá, vem lá. Vem na costa. Puta, mano, tem dois, três lá. Caraca, velho. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele. Não, apoio. Pode ir, oi, Sanofoto. Ela só foi lá. Janelão, hein. Janelão, janelão. Eu vou plantar, vou plantar, vou plantar. Vou plantar, hein Sanofoto. Tá limpo. Eita, o cara tá... Uma mira boa, hein. Bomba plantada. Em cima. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Obrigação. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Eu sou mais... Eu sou mais... Eu sou mais matado. Até esse que a gente tá esperando, cara. Matado. Não, mano, vai pra um, não. Ganada. Tem dois já. Tem que... Tem cara escurado aí, cara. Tem cara escurado aí, cara. Tem cara escurado aí, velho. Tem dois, tem dois. Tem dois, vai. Mete Lopes que o cara deve ter subido. Cuida fora aí. Muro quebrado. Vai matar. Tem cara escurado. Tem cara escurado. Lançando granada. Ah, mano. Ele tá aí. Da ré, da ré, da ré, da ré. Vem, vem aqui comigo. Pode dar, pode dar HP. Aí, aí. Olha, eu quero uma granada. Pô, eu vou tentar na porta, velho. Eu roubei o cara aqui no meio. Levantou já. Levantaram já. Foram pra um. Viraram o bomba. Viraram o bomba. Calma, eu já vi. Calma, eu te play, caraca. Pode ir, master. Pode ir, master. Filaram o bomba. Calma, eu te play. Calma, eu te play. Calma, eu te palo, calma. Meio afobar, hein? Tem que lutar, te play. Tá aqui, Lopes. Eu não vou, eu não vou luchar. Cacionei, perai. Ah, minhas costas, coça. Põe meu, filho, cuidado, eu não sei. Boa, mata ele insano. Vencemos a rodada, equipe inimiga eliminada. Vencemos o local de instalação da bomba. Início da rodada. Dá pra lá? Deve subir lá. Isso não dá pra lá em cima. É um. É doido, é doido. É doido, é doido. Eu expliquei isso, eu não acredito. Eu acho que ele veio subir. Tá dando pezinho, Cô. Que, que, Cô? Que, Cô, que, Cô? Dá uma rodada, dá uma rodada. Ah! Cô, você não bateu, não bateu, não bateu. Aí, Cô, sai, Cô! Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Que, Cô? Que, Cô? Que isso? Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Para, não. Que, Cô? Fica! Não, tá pegando, tem mais. Aí, mano. Fica! 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 Acabou, filho. Fica! 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 Nossa! tem um buraco buraco do ratinho meu Deus é papada caramba mano defendo os locais de instalação da bomba início da rodada já fecha a janelão alguém aqui pede um pede um pede um pede um ah meu Deus o que tá aqui eu não não sei eu vou ter uma cria agora eu quero me matar onde é que tá por ai dessa bomba que tu mata tudo mas ninguém Rodrigo agora se tiver uma cria pra pegar todos Ah, filha da puta. Aí, Massa, subindo, subindo, Massa, subindo, Massa, subindo, subindo. Pelo cantinho aí, ó, pelo cantinho aí, ó. Aí, ó, já foi da caixa. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu dei dois tiros e parei. Pra matar, você morreu. Esse cara jogou em um a menos, cara. Ah, o problema é deles, né. Ué, eu não mandei iniciar a partida, né? Ele iniciou a partida em um a menos. Ah, o problema é deles, né.